A mãe e o filho suspeitos de entrar numa briga que resultou na morte de um adolescente em Anápolis permanecem presos. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo. Toda a tragédia se deu neste cruzamento aqui, que acaba ligando cinco vias, cinco saídas, no setor Calistópolis, aqui na cidade de Anápolis. A escola que o pessoal estuda fica aqui. Na verdade, nem todos os envolvidos estudam na escola, não. Ali por volta de meio-dia, quando o pessoal do turno da manhã sai, e aí depois vai entrar o pessoal do turno da tarde, foi o momento em que tudo aconteceu. Antes mesmo da saída dos alunos, um grupo de não-alunos estava aqui neste ponto, como mostram as imagens. Entre eles, dois jovens que não estavam uniformizados, que não estudam na escola. Eles estavam aqui. Outras pessoas também estavam juntas, inclusive o Nicolas, a vítima fatal dessa história, também estava por aqui. Blusão, calça. Eles ficavam naquele momento ali, conversando, pareciam que esperavam alguém. Parecia que esperavam alguém, talvez para alguma briga, talvez algum acerto de contas, uma desavença, um te pego lá fora, como a gente sabe que acontece, nas escolas. E é aí que vem um detalhe muitíssimo importante. A mãe, ela, meia hora antes de tudo, por volta das onze e meia, onze e quarenta, ela aciona a polícia. Ela faz um chamado à polícia militar, dizendo que alguns jovens estariam aqui na região da escola, prontos para pegar, para bater no filho dela. A polícia não aparece. Ela só vai aparecer depois de um segundo chamado. E aí tem mais um detalhe muito importante. Douglas Felipe vai vir aqui comigo. Exatamente neste ponto aqui, onde o carro vai passar, ela passa com o veículo dela. Observe bem nas imagens. Quando ela vai passando bem por aqui, ela está no carro e o filho menor de idade também. Quando eles passam por aqui, eles acenam com a mão de dentro do veículo, falando alguma coisa para o grupo que estava do lado de cá. Os adolescentes do lado de cá respondem também, como se fosse assim, chamando para a briga. E aí? Coisa tal e tudo. Então, ela que teria ali a opção de simplesmente seguir em segurança, ir embora, ela estaciona o carro exatamente neste ponto. Aqui ela estaciona o carro. foi nesse momento que provavelmente, como ela assumiu em depoimento a polícia, quando eles foram presos ali pela CPE aqui de Anápolis, ela assume que teria passado a faca para o filho mais velho de 20 anos. Provavelmente, nesse momento, ela vem com a mão aqui, como se estivesse mostrando que estava com alguma coisa, com a arma. mas isso não intimida o grupo que está aqui. Daí, inicia-se a discussão. O filho dela, mais novo, de 15 anos, parece que está falando alguma coisa, gesticula, outro de boné, fumando, vem aqui e começa a demonstrar que estava disposto à briga. Ele discute e fuma ao mesmo tempo. A discussão se acalora. Quando a vítima que está lá no hospital, que recebeu facadas e que está lutando pela vida em estado gravíssimo no hospital, ele inicia a briga de fato. Ele vai para cima do rapaz de 20 anos. Quando ele vai para cima, ele é um rapaz, apesar de ter 15 anos, muito grande, forte, na ida, ele já derruba o menor de 15 anos. A briga se divide em duas. Aqui inicia-se a agressão, as agressões que vão gerar o homicídio e as duas tentativas. Como mostram essas outras imagens gravadas por alguém que estava exatamente aqui neste ponto, quando acerta as facadas no Nicolas, alguém começa a chamá-los para ir embora. É aí que a mãe deles, o menor e o de 20 anos, vem para cá, pegam o carro e daqui eles saem. E eles não foram, não fugiram, não foram procurar a polícia, não. Eles simplesmente foram para casa onde eles moram, aqui nesta região em Anápolis. Foram almoçar. E lá, a polícia, ao tomar conhecimento de que a família poderia estar por ali em casa, a CPI Anápolis foi lá e colocou as mãos neles. Padinha, que meu filho, que meu filho está sendo ameaçado. Padinha, que meu filho está sendo ameaçado. Me ameaçou de morte, falou que ia bater no meu irmão, ia matar meu irmão. Aí tá, aí eu fui lá, aí quando eu cheguei lá eu fui buscar meu irmão, aí eles vieram tudo para cima da minha mãe, para cima do meu irmão, tudo vieram para cima lá, bateram na minha mãe, bateram no meu irmão, veio para cima de mim, eu não tinha como me defender, eu puxei a faca e eu fui defender, eu e minha mãe e minha família. Mas é aí que vem mais um detalhe importantíssimo que nós conseguimos levantar na nossa investigação jornalística e que a polícia também já tem como um ponto a ser seguido. Eles estariam sim jogando o tal do jogo lá, Free Fire, na internet, tudo, mas isso não teria sido o jogo em si, não teria sido a motivação da briga entre eles. A briga seria porque o irmão mais velho de 20 anos que desferiu os golpes de faca, ele teria namorado com uma menina aqui da região, todos esses meninos se conheciam, todo mundo se conhece por aqui, ele teria namorado com uma menina da região, até o ano passado ele ainda estudava aqui na escola, quando ele terminou no ensino médio e aí esse relacionamento teria acabado. Depois um outro rapaz, o que aparece nas imagens ali com o boné preto, baixinho, ele também parece que teria namorado com essa menina, algo assim. E aí, o irmão, o menor que vem aqui, ele estaria fazendo a tal da live lá. E aí, alguém teria entrado nessa live e xingado essa menina, todos menores de idade. Essa rixa, entre eles, por causa de relacionamento, por causa de falar da menina, de menina de um, menina de outro, isso teria sido o pano de fundo do que gerou a discussão na internet, na rede, depois gerou a discussão física, aqui, depois gerou as vias de fato, a briga, e que por fim acabou gerando essas mortes. a polícia também desconfia de que esses grupos, esses dois aí, eles teriam já, essas turminhas, já teriam algumas desavenças antigas, de coisas antes do que aconteceu aqui. Todos devem responder de acordo com a própria participação no crime. A gente tem um homicídio consumado e dois tentados. Cada homicídio consumado, se qualificado, pode gerar uma pena de até 30 anos de reclusão para esses maiores. Em relação ao adolescente, ele se encontra apreendido na sede da DEPAI, aqui de Anápolis, e vai responder na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode gerar ele uma internação com um período máximo de até 3 anos. A gente tem ainda de ouvir diversas testemunhas oculares que existiam no local, os responsáveis pela escola, também os comerciantes que foram testemunhas da situação, e a gente pretende encerrar esse inquérito com a juntada de laudos de local, laudo cadavérico, para que a gente encerre esse caderno investigativo no prazo, no tempo hábil, para que o Ministério Público possa propor essa ação penal e esses indivíduos serem processados e condenados o mais rápido possível.